Oi galera, tudo bem? Olha aqui, meu amigo Fábio Nostal, que eu tenho o prazer de conhecer pessoalmente. O prazer é meu, o prazer é meu. É o cara, o cara que espetacularmente teve a missão de substituir o nosso grande Paulinho e de fazer uma boa maestria. Desde a primeira vez que eu ouvi, que eu vi, é um show total. Eu tenho o prazer de uma honra demais. E eu pude ter a oportunidade de mostrar a nossa música pra ele. Fica à vontade. Ele está falando essas coisas bonitas ali, mas ele é que eu pude mostrar uma música dele, o clipe da música. Fica à vontade. Maravilhoso. Gostei do pop. É isso que o povo gosta. Qualidade fantástica. Canta tudo. A banda está fazendo o solo. Tem tudo aí, aí, pras pontas. Valeu, irmão. Muito obrigado. Beijo a vocês. Beijo ao fan club do Fábio. É isso aí. Valeu. Valeu.